fala galera aqui quem fala vagabes trazendo mais um vídeo pra vocês e galera no vídeo de hoje eu vou fazer um negócio um pouco diferente eu vou na verdade postar amanhã dia 1º de abril não é porque é dia 1º que eu vou botar esse vídeo é porque vocês estão ligados eu gosto de fazer algumas coisas um pouco diferente e eu decidi no vídeo de hoje ler algumas análises do rock te ligue eu nunca vi ninguém fazer isso pelo menos youtube assim de rock league então eu decidi fazer acho que vai ser um negócio engraçado que os berços estão ligados então vou dar umas lida aqui nas análises e vão ver no que tem escrito nessas bodega aqui né então vamos lá acabou com minha vida social é realmente a 780 horas não é tanto assim não é bastante mas tem gente que tem bem mais jogo sensacional não gostei bela análise melhor que fifa esse jogo é melhor que transar de as idéias dos caras eu tô louco não importa o dia não importa horário não importa o clima não importa o mês não importa o ano não importa a década não importa o século não importa o milênio não importa o país não importa a religião não importa a cor de pele não importa o ping eu sempre cairei com o time melhor jogo pra bater na bolinha fazer uns truques 10 barra 10 tá louco antes de mais nada voltemos no tempo para o ano de 2006 e um daqueles grandiosos campeonatos de futebol da escola como eu não sabia jogar direito de forma alguma acabava sobrando como goleiro tendo a única função de empurrar a bola para fora e pasmem como a minha falta de habilidade evidente acabava falhando nisso também de volta para 2015 após comprar esse jogo que parece uma versão desenvolvida e até mais divertido do clássico de bola não conheço me deparam com a mesma situação que vinha me humilhando no nove anos atrás 10 barra 10 melhor simulador de futebol de carros e melhor ferramenta para trazer à tona velhos traumas esportivos olha o rock te liga ajudando na psicologia mental fifa mais hot wheels muito bom esse jogo 10 barra 10 jogo divertidíssimo um verdadeiro simulador de futebol já que jogo aqui tão mal quanto joga na vida real 10 barra 10 petição para a globo realizar um campeonato nacional de rock te liga narrado pelo galvão bueno mas sem o galvão receber uma explicação prévia do que é rock te liga e descobriram o que está acontecendo na hora imagina meu nossa por parte de sona bola batida de longe olha o gol olha o gol olha o gol gol acho que depois de duas mil horas eu posso dizer que é um dos melhores jogos que já joguei na vida caralho cara esperou duas mil horas para ser tá louco duas mil horas não pensa duas mil horas se fosse 2.400 horas olha a matemática rolando seria 100 dias direto jogando sem parar 100 dias o cara tem 2.242 são quase 100 dias jogando direto ou seja são mais de 3 meses seguido assim jogando óbvio já perdeu tua vida jogando na verdade é capaz Brasil país de futebol tô mais inspirado que Maradona na carreira começo o jogo e vejo que tem nito tô voando mais rápido que o Ayrton Senna quando bateu na parede meu carro volta e bate na bola o goleiro se contorce parecendo que tem um ataque cardíaco no mundo meu Deus é gol o time vibra tomo 3 gol e perco saiu triste 10 barra 10 bateria na parede de novo meu Deus reembolso simulator 2015 6 barra 10 carros voando carros jogando bola carros nada a ver plateia invisível não mas que merda ah o cara deve ter comprado o jogo achando que era um simulador mano tá enganado hein Moisés se tu não gosta de jogador sortudo vulgo cagado não compra esse cara certeza que passou raiva em ranked principalmente 1v1 certamente ó outro cara que passou raiva em ranked jogo FDP você ganha 5 partidas seguidas no ranqueado e não sobe de divisão aí você perde uma e perde de divisão vai tomar no cu cara deve ter feito essa análise pistolão da vida e muito bacano tá certo LOL jogo não presta é um lixo comunidade tóxica do caramba esse jogo e o competitivo é horrível cara tão muito brabo pau no meu cu haha haha é esse cara lixoooooooooo o cara esperou 550 horas de jogo pra dizer que o jogo é lixo tá beleza maneirinho mas não comprei pra ficar jogando sozinho valeu falou haha é mano uma joguinho de carrinho topzera 10 barra 10 com altas aventuras tipo up ali a e a falei que tem uns carrinho topzera que apenas analisando pra pegar a conquista na Steam mesmo e o jogo é bom sim a maioria só faz comentário pra pegar a conquista na Steam tá louco muito topzera eu sou um piloto suicida e aprovo com sinceridade o Marcos meu amigo é muito bom e ele é um homem que lutou na... que que ficou doido no pó ficou ó que que tem a ver esse cara esse cara fumou 11 de comentar isso aí mano o cara fez o comentário a análise mais brisada de todas meu jogo de né que resetou meu nível 2 ah isso aconteceu comigo também foi mais de 2 eu acho parabéns a essa empresa ridícula sem contar essa comunidade tóxica que só tem criança belo jogo pra passar raiva ok né cada um tem sua opinião não funcionar me dá esse rabo gostoso aí jogo maneirão hein olha esses cara só tem comentário nada a ver bom galera esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado mano é sério os BRs são são uma raça que tem que estudar porque eu li algumas análises de gringo antes e não tem essas coisas que os BR escrevem não mano é diferente e bom é isso aí espero que vocês tenham gostado foi um vídeo um pouco diferente do normal né vocês sabem que eu geralmente faço vídeo de Rocket League e tal dessa vez foi lendo algumas análises se gostou deixa o like vai saber se não traga de novo mais análises aí do Rocket League que deve ter muitos outros comentários engraçados também né beleza então é isso aí galera aquele abraço obrigado por ter assistido o vídeo até aqui valeu e eu fui